A maioria da água que a gente utiliza na limpeza do Colégio Dom Alano vem dos aparelhos de ar-condicionado e as meninas utilizam, como é o caso da Rita estar limpando a escola com essa água. Então, como pode ver, todos os aparelhos de ar-condicionado estão interligados e a água que seria descartada vem parar nesse reservatório. Isso gera uma economia para a gente de aproximadamente 15% a 20% nas contas no final do mês. A gente trabalha essa conscientização permanente com os alunos e eles vão despertando a consciência e, consequentemente, vão levando essa ideia, vão transmitindo essa ideia da conscientização e da preservação da água.